Olá, muito boa noite a todos. Nós estamos esta noite de calor, estamos todos unidos para o estudo sobre o passo. Eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês e pedir a todos paciência, porque hoje eu estou com alguns barulhos externos, tem o cachorro, tem as crianças, então eu peço a compreensão de todos. Então nós vamos fazer a nossa prece para que a gente possa iniciar o nosso estudo sobre o passo. Mestre Jesus, amigos espirituais, abençoa Senhor este momento, dá a força, dá a luz, cuida e ampara o nosso caminho. Muito obrigada Mestre por todas as oportunidades que nós temos na nossa vida, cuida do nosso coração, da nossa mente e do nosso espírito. Obrigado por todas as bênçãos que nós temos recebido e fica conosco para este momento. Então quero agradecer a todos que estão conosco para mais esse estudo, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o passo. O passo, ele é uma imposição de mãos. Quando nós estávamos indo ao centro espírita, quando nós podíamos ter esse momento, nós íamos ao passo. Antes do passo, sempre havia uma preleção. E o que é a preleção? A preleção justamente é este momento de estudo que nós temos. Este momento que nós paramos para ouvir o evangelho de Jesus. Então, quando nós estávamos lá no centro, a gente tinha este momento, que era antes da recepção do passe. para que a gente pudesse ouvir um pouco sobre os ensinamentos de Jesus e estar ali em contato com esses ensinamentos. Poder participar ali de uma forma mais ativa deste momento. Porque muitas vezes nós estamos com os pensamentos avoados por alguma situação que ocorreu em nossa vida, nós estamos com alguma dificuldade. E aquela preleção, aqueles momentos que é destinado para nós ouvirmos um pouquinho sobre Jesus, nos ajuda a conseguir perceber melhor o passe. O passe, ele é aquele momento onde os indivíduos, um doa fluidos, bons fluidos, e outro recebe esses fluidos, por meio da imposição das mãos. Não há nenhum tipo de toque, né? É só mesmo a imposição das mãos. E através das mãos é passado o fluido, é passado as boas energias. Por quê? Esta pessoa que está neste momento de aplicação do passe, ela faz toda uma preparação antes daquele momento. Então, ela está ali com o seu grupo de pessoas, todos ali são voluntários, todos ali estão com esse coração aberto para a realização dessa tarefa. Então, eles fazem uma preparação antes, eles fazem uma oração em conjunto, eles leem um trecho de algum livro, seja o Pão Nosso de Chico Xavier, ou a Vinha de Luz, ou outras literaturas de Emmanuel, de André Luiz, que contém mensagens de uma ou duas páginas para que ele possa ir ali assimilando aqueles ensinamentos e também se preparando. Porque aquela pessoa que vai aplicar o passe, ela também vem de sua família, com as suas dificuldades, né? Ela também passa situações difíceis. Então, naquele momento, ela faz a preparação que ela precisa também para o momento de aplicação do passe. O passe é uma transfusão de energia e é da natureza física que nós temos, do nosso fluido espiritual, psíquico, né? E ele, a pessoa que está aplicando o passe, ela tem essa preparação. E muitas vezes, acontece em algumas situações, a cura. Que é, por exemplo, ao recordarmos Jesus, no momento que ele realizava as curas, ele realizava uma imposição de mãos e havia a cura. Porque Jesus tinha um magnetismo e ele tinha ali fluídos neles que curavam aquelas pessoas. Claro que dependia também muito dos merecimentos daquelas pessoas. Porque todos nós já sabemos que estamos aqui para cumprir algumas situações. Porque em algum momento, no passado, em outra vida, nós realizamos algo infeliz. Nós realizamos alguma atitude não tão boa. E algumas das doenças que nós temos advêm disso. E a gente precisa passar por isso para que a gente possa evoluir, para que a gente possa aprender com os nossos erros. Então, o momento do passe, pode ser o momento de cura das nossas enfermidades físicas? Pode. Só que também há esse elemento sobre o merecimento. Então, o passe, ele é este momento de você estar com Jesus. Só que, claro, que nós precisamos estar disponíveis para receber esse fluido. Nós precisamos se disponibilizar a receber. E o que acontece? Naquele momento que nós estamos ali, nós temos que sintonizar com as coisas boas, com as coisas elevadas. Nós precisamos fixar nosso pensamento ali. Porque é como se fosse uma pedra. Se nós nos fechamos, o fluido que seria uma água, ela passa sobre a pedra e vai embora. Assim acontece conosco com os bons fluidos que nós estamos recebendo. Se o nosso coração está endurecido, se o nosso coração está fechado para aquilo, o fluido bom chega em nós e passa. E a gente não absorve ele e não sente o que nós deveríamos sentir. Neste momento que nós estamos de pandemia, nós não estamos mais nessa atividade. Alguns centros já reabriram, estão disponíveis. Porém, nós temos uma outra possibilidade do passe, que seria um auto-passe. E o que seria esse auto-passe? O momento do nosso dia a dia que nós paramos, respiramos fundo, elevamos nosso pensamento a Deus, a Jesus, tirando todas aquelas preocupações, as angústias, os sofrimentos que nós temos e nos concentramos. E do nosso coração, nós fazemos uma prece. Elevamos a nossa qualidade fluídica neste momento. Então, isso seria um auto-passe. Este momento que nós deixamos para nós mesmos, para que a gente possa ter a calma e a tranquilidade. E é muito importante, porque todos nós estamos vivendo em meio a esse furacão de informações, de situações. Então, é importante conseguirmos centralizar o nosso pensamento, respirar, respirar e conseguir ter esse auto-passe. Foi feito, há muito tempo, vários estudos sobre o magnetismo, que é essa energia que nós temos nos nossos corpos, né? E muito foi feito de estudos. Algumas pessoas, alguns estudiosos, eles chegaram à conclusão que ao doar energia no momento do passe, essa energia estaria carregada de elétrons, né? Então, foram feitos uma série de estudos pensando sobre o passe e os benefícios que há nesta energia que nós temos. A questão de imposição de mãos, de cura através dos fluidos que nós temos, ela não é uma exclusividade da doutrina espírita. Nós vamos perceber que há várias outras religiões, cada uma com a sua especificidade, que tem este momento, que é este momento de recepção de boas energias, né? Seja lá no momento da igreja evangélica, onde eles estão louvando a Jesus, que eles estão ali com a mão em posição, eles estão transmitindo boas energias. Ou na igreja católica, em muitos outros segmentos. E há também as religiões orientais, os ensinamentos orientais. Por exemplo, a arte do Tai Chi Chuan, ela trabalha essa energia que nós temos, esse fluido animal que nós temos em nós. E aí a gente vai fazendo alguns movimentos, mexendo com esta energia. E isso ajuda ao nosso auto-equilíbrio, né? Porque quando nós temos a nossa energia toda alinhada, que a gente consegue ter ali, esses bons fluidos em torno de nós, nós nos equilibramos. E como nós podemos estar com esses bons fluidos? É no dia a dia, é nas coisas que nós buscamos. Sejam notícias, sejam músicas, sejam diversas outras coisas que trazem algo de bom. Que aí o nosso coração, ele vai estar em sintonia com as coisas mais elevadas. O nosso coração estará ali recebendo boas informações, ao fazermos boas leituras, ao ouvirmos boas músicas, ao conversarmos de forma salutar, nós estamos nos impregnando de bons fluidos. E também há uma forma de auto-passe. Bom, sobre o passe, há, digamos que, três tipos ou dois tipos de passe. Há um passe que é dado, que é chamado o passe de dispersão, onde aquele indivíduo passista, que é aquele que aplica o passe, ele passa a sua mão a fim de tirar aqueles fluidos que as pessoas estão ruins. Então, ela faz ali um movimento que ela vai dispersar aquelas más energias acumuladas ali naquela pessoa. E há também o passe somente de imposição de mãos, onde a pessoa apenas recebe aquela boa energia. E há ainda o passe longitudinal, que quase algumas casas praticam, mas são bem poucas casas, que é um passe que é feito pelo corpo, identificando partes onde estão as enfermidades, para que possa ali fazer uma situação completa no corpo. E o passe, ele tem uma importância muito grande. Se nós olharmos ao longo do histórico do fenômeno do magnetismo, nós vamos ver que nesse magnetismo tem muitas propriedades. E esses fluidos, eles são muito individuais e eles contêm alguns aspectos. Então, tem muitos estudos sobre isso. Até um que faz um estudo muito importante sobre esse histórico do magnetismo é o Gabriel Delany. Então, se alguém tiver algum interesse a mais, pode buscar na literatura. E há também o livro da Dona Terezinha, aqui de Campinas, que fala um pouquinho sobre o passe. Toda e qualquer pessoa pode ser um passista. Porém, existe um estudo a ser feito sobre o passe. Porque o passe, ele tem as suas complexidades. Claro que hoje nós estamos falando um pouquinho sobre ele, mas ele tem algumas especificidades que é importante fazer o estudo. E mesmo para aprender essa concentração, esse desligar da mente, para estar ali, para atuar aquele fluido. Então, há todo um curso a ser feito para se tornar um passista. E aqueles que quiserem, que estiverem de coração aberto, quiserem realizar essa tarefa, quando o centro retornar às suas atividades, pode buscar para que possa ajudar. Porque hoje, há muitas pessoas que estão enfrentando momentos de dificuldade. E as pessoas precisam receber esse cuidado, esse reconforto no coração. E quanto mais pessoas se disponibilizarem a realizar essa tarefa, melhor será. Porque a pessoa que está ali aplicando o passe, automaticamente, ela já está recebendo um passe também. Muitos se perguntam se há algum amigo espiritual naquele momento junto. Há diversas interpretações. Há situações que pode sim estar um bom amigo espiritual ali próximo, ajudando-o nos fluidos. e também ser apenas aquele indivíduo que está ali com a sua mente ligada a Jesus, a Deus, que está ali fazendo aquela doação. Então, dentro do passe também, dentro desta tarefa, há também o acolhimento fraterno, que é o momento onde a pessoa pode falar sobre as suas dificuldades. geralmente ocorre antes da tarefa do passe, que aí é o momento onde a pessoa pode desabafar o seu coração e depois receber ali aquele passe para que ela possa alinhar o seu coração, estar melhor, estar tranquila, tirar um pouco daquele peso, daquele sofrimento que ela está carregando. E esse atendimento fraterno, neste momento, nós estamos fazendo através do telefone. Então, até aqui na página do Obonestor, vocês verão um atendimento fraterno e um telefone, que é esse atendimento, para que as pessoas possam ser ouvidas, pedirem socorro, para que elas possam se sentir melhores. E sempre é bom lembrar que nós podemos ter a nossa calma, respirarmos fundo, estar de coração aberto, tirar do nosso coração aquele peso e aquela angústia, que é o principal objetivo do passe, é estar bem. E nós, neste momento, podemos realizar isto. Então, fica um pouquinho desse estudo sobre o passe, este convite que a gente possa se auto-aplicar um passe e, mais para frente, possa trabalhar na tarefa, dentro da casa, e perceber que é importante sempre doarmos para as pessoas coisas boas, que todos nós somos capazes de fazer isso no nosso cotidiano, doar boas energias umas para as outras, doar força, doar coragem, porque muitas vezes nós fazemos o contrário. Nós queremos agir com agressividade, não compreendemos o outro, queremos impor a nossa vontade, mas se nós podemos agir dentro dessa possibilidade de transmitir apenas boas energias, positividade, alegria, por que não fazê-lo? Por que eu não posso refletir sobre a importância disso? Porque isso vai modificar muitas coisas na minha vida. Se eu venho numa situação de briga, onde há muitos problemas de relacionamento, se eu consigo ser gentil, amável, se eu consigo falar boas palavras, aquilo vai se modificar. e eu vou poder ter ali a paz e a calma que eu almejo e a felicidade, porque eu vou conseguir compreender o meu próximo, amá-lo, respeitá-lo, olhar para ele com um olhar sensível, entender que aquele ser traz ali as suas dores, os seus sentimentos, e que ele precisa ser ouvido, olhado e respeitado. Então, é esse o principal convite para esse estudo de hoje. Então, neste momento, eu vou convidá-los a estarem em sintonia com Jesus, estarem pensando sobre ele. Então, eu vou colocar aqui a música para ajudar a nós concentrarmos melhor. Mestre Jesus, obrigado por esta noite, obrigado pela vida, pelo amor, pelas alegrias, obrigado, Senhor, pelas crianças que nós temos, Obrigado, Mestre, pela família que nós temos. Mestre, ajuda-nos a ter clareza, ânimo, coragem e enfrentamento. Não está fácil, Mestre, toda esta situação. Ampara o nosso coração, cuida daqueles que estão nos hospitais, passando por dificuldades. cuida, cuida, Mestre, de todas aquelas famílias que perderam algum ente querido. Ampara, Senhor, aqueles que estão sem o pão de cada dia, desesperados. Ampara o seu sofrimento, leva até eles, os anjos, a consolar. Mestre, ilumina a situação do nosso país, ilumina aqueles que estão à frente das instituições religiosas, políticas, para que eles possam realizar o melhor, para que eles possam acolher todos esses corações no sofrimento. Mestre, obrigado, mais uma vez, acolhe a nossa família, acolhe os nossos amigos, e acolhe, Mestre, todos aqueles que nós conhecemos ao longo da nossa trajetória, aqueles que nos feriram, aqueles que deixaram marcas profundas no nosso coração, que eles recebam o nosso amor e carinho e o agradecimento de que só somos o que somos hoje pela ação deles. E, finalmente, Mestre, eu quero pedir por toda a comunidade do Vovô Nestor, aqueles que são assistidos, as crianças, aqueles que participam da tarefa espiritual. Abençoa, Senhor, todas aquelas famílias, as crianças, principalmente, acolhe, Mestre, e fica conosco ao longo dessa semana, iluminando os nossos pensamentos, ajudando-nos a ter esperança, perseverança e paz. Muito obrigada e assim seja. Então, eu quero agradecer a todos que estiveram conosco. Uma boa noite, né? Quinta-feira nós teremos também este momento. Então, já quero convidar a todos e que todos fiquem bem com o Mestre Jesus em mente e com o coração tranquilo. Muito obrigada. Tchau. Tchau.